F-250, Ruperval Rosendo, BOSCH, 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 Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Tá uma foto rasgada, lembro dos momentos já chorando, o problema é que a gente é intenso em tudo, faz amor quebrando a casa e briga acabando o mundo, bate a porta e se arrepende num segundo. Mas se quiser voltar hoje mesmo, eu colo a foto e a briga, juro que esqueço. Se quiser voltar, eu prometo que amar demais vai ser o único exagero. Se quiser voltar hoje mesmo, eu colo a foto e a briga, juro que esqueço. Se quiser voltar, eu prometo que amar demais vai ser o único exagero. Leonardo Vieira BOSCH, 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 BOSCH. O problema é que a gente é intenso em tudo, faz amor quebrando a casa e briga acabando o mundo, bate a porta e se arrepende num segundo. Sim, bora, velho! Mas se quiser voltar hoje mesmo Eu colo a porta e a briga, juro que esqueço Se quiser voltar eu prometo Que amar demais vai ser o único exagero Se quiser voltar hoje mesmo Eu colo a porta e a briga, juro que esqueço Se quiser voltar eu prometo Que amar demais vai ser o único exagero Que amar demais vai ser o único exagero Vem, vem Mineirão! Pra gente não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém a rinta Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rinta Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rinta Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida É que ninguém a rinta Leonardo Vieira Mas quem dá conselho pra gente não beija é você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Vem, vem Mineirão! Não pega ninguém a rinta Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rinta Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rinta Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rinta Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rinta Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Foi descuidando Foi dedicando Foi deixando minha boca de jejum de beijo Eu até queria ter esperado Mas um coração solteiro não tem cadeado Teve um risco que você esqueceu de calcular Pra um ter sorte no amor Alguém precisa ter azar O tempo que você pediu pra pensar Foi o prazo que outra pessoa usou pra me ganhar Machuca Deve ser foda Saber que tão fazendo a boca no que você jogou fora O tempo que você pediu pra pensar Foi o prazo que outra pessoa usou pra me ganhar Machuca Deve ser foda Saber que tão fazendo amor com amor que você jogou fora Leonardo Vieira Leonardo Vieira Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Talvez eu só fui mais um lance, um pedido, uma noite dar Vai ver, eu só fui mais um carro, uma vírgula, um quebra-mar Tem gente que fica, tem gente que passa Tem gente que é livro e tem gente que é página Talvez eu só fui mais um lance, um pedido, uma noite dar Vai ver, eu só fui mais um carro, uma vírgula, um quebra-mar Tem gente que fica, tem gente que passa Tem gente que é livro e tem gente que é página Leonardo Vieira, incomparável Eu tomo um desleixo, me olhei no espelho e nem ele me reconheceu Pode passar, deixa passar, a vida vai seguir andando Mas sem você não sou eu Talvez eu só fui mais um lance, um pedido, uma noite dar Galera do som, automotivo, o seu canal de música, um quebra-mar Tem gente que fica, tem gente que passa Tem gente que é livro e tem gente que é página Faz barulho, São Paulo F-250, Ruberval, Rosem Bosh 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 B Nessa trilha de latas Não tem um bar nessa cidade Que eu não falei de você Não tem garçom que não sabe Um pedacinho da nossa história E só pra te avisar A bebaiada tá torcendo pra gente voltar Não tem um bar nessa cidade Que eu não falei de você Não tem garçom que não sabe Um pedacinho da nossa história E só pra te avisar A bebaiada tá torcendo pra gente voltar Tá todo mundo torcendo pra gente voltar Aô, Leandardo Vieira! Coloca as naves pra moer! Quando eu quero sair, eu saio Quando eu quero beber, eu bebo Quando eu quero o seu beijo Eu saio e bebo Perder você foi meu maior azar Te esquecer não dá Já parei de tentar Se um dia por acaso sente minha falta É só seguir essa trilha de latas Não tem um bar nessa cidade Que eu não falei de você Não tem garçom que não sabe Um pedacinho da nossa história E só pra te avisar A bebaiada tá torcendo pra gente voltar Não tem bar nessa cidade Que eu não falei de você Não tem garçom que não sabe Um pedacinho da nossa história E só pra te avisar A bebaiada tá torcendo pra gente voltar Tá todo mundo torcendo, meu amor E só pra te avisar E só pra te avisar A bebaiada tá torcendo pra gente voltar Bom demais Tá todo mundo torcendo pra gente voltar Todo mundo, até eles Os alcoólicos anônimos Parceiro Dinheiro não compra felicidade, não É de 250 Uberval Rosendo Olha essa história aqui, ó O que você tem com isso Melhor ficar na sua Deus deu uma vida Pra cada um Cuidar da sua O que eu tenho bebido Se eu tô mal Se eu tô bem Eu sinto muito Mas não é problema de ninguém Quer saber o que eu gosto? Eu gosto de evitar eles Quer saber de quem eu sou fã? Eu sou fã do que tudo é útil do meu Dinheiro não compra felicidade Mas compra cerveja gelada da boa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Comprar aquela água que chapa E faz esquecer a pegada daquela pessoa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Não vem falar que eu tô gastando à toa Leonardo Vieira O que você tem com isso Melhor ficar na tua Deus deu uma vida Pra cada um Cuidar da sua O que eu tenho bebido Se eu tô mal Se eu tô bem Eu sinto muito Mas não é problema de ninguém Quer saber o que eu gosto? Eu gosto de evitar eles Quer saber de quem eu sou fã? Eu sou fã do que tudo é útil do meu Dinheiro não compra felicidade Mas compra cerveja gelada da boa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Comprar aquela água que chapa E faz esquecer a pegada daquela pessoa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Dinheiro não compra felicidade Mas compra cerveja gelada da boa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Comprar aquela água que chapa E faz esquecer a pegada daquela pessoa É quase a mesma coisa É quase a mesma coisa Não vem falar que eu tô gastando à toa Obrigado! Valeu, gente! Obrigado, Goiânia! Obrigado, Goiânia! Entrei sabendo que eu ia perder Você é da longe, eu sou do dia Cê não aguenta um homem, eu sou mais um filho Vai ser tão mais tarde, cê vai querer mais Eu vou tá empatando a sua liberdade Malandra não para, malandra dá tempo Malandra é só, manda a boca pra fora e do quarto pra dentro Malandra não para, malandra dá tempo Malandra tem tudo que o homem quer Só não tem sentimento Aô, Leonardo Vieira Coloca as naves pra moer E você é da noite, eu sou do dia Cê não aguenta um homem, eu sou mais um filho Vai ser tão mais tarde, cê vai querer mais Eu vou tá empatando a sua liberdade Malandra não para, malandra dá tempo Malandra só, manda a boca pra fora e do quarto pra dentro Malandra não para, malandra dá tempo Malandra tem tudo que o homem quer Só não tem sentimento Malandra não para, malandra dá tempo Malandra tem tudo que o homem quer Só não tem sentimento Malandra tem tudo que o homem quer Só não tem sentimento Pegar o gás malandrinha Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Tô te chamando pelo nome Mas o coração já tá gritando que te ama F-250 Rupert Val Rosendo Essa moda é boa de paz Bosch Eu não queria mais Eu sei que já estou me apaixonando Por esse gostinho de chamego Já quero dizer te amo É linda demais quando tá brava O coração até dispara Me arrepia se fica dengosa Essa aqui é minha gata Tô te fazendo serenata Você mudou a minha estrada E se você jurar me amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me fale Se de verdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorado E se você jurar me amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Mas eu só quero que me fale Se de verdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorado Ai, bebê! Que moda boa! Sentado! Leonardo Vieira Pensa numa moda jornada Pleye Vou te fazendo serenata Você mudou a minha estrada T classificou E se você jurar me amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me fale Se de verdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorada E se você jurar me amar Te dou os céus até a lua Faço coisas que nunca faria Mudaria as minhas aventuras Eu só quero que me fale Se de verdade algo falta Diz pra mim se é sim ou não Pra te chamar de namorada Pra te chamar de namorada Pra te chamar de namorada Ai, coração! Galera, é o seguinte, ó Se coloca no lugar dessa pessoa E conta pra gente se devia ou não ser proibido F-250 Ruberval Rosendo Tep, 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 tep Bosh, 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 bosh Incapaz de voltar pra rotina Depois da cena presenciada Eu só vou mudar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho e o boca dela seguiu Leonardo Vieira Incomparável Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos maus esquecidos Dê-me a saudade na boca de outro Não é ruim, é horrível Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos maus esquecidos Dê-me a saudade na boca de outro Não é ruim, é horrível É horrível demais Pelo amor de Deus Essa é pra ficar pra história Vai no pelo mesmo, é no pelo Goiânia Pelo amor de Deus Faz com nós não E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ter aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agradecer Você fica aí, nós aqui Beleza Você Lembra? A vida vai passando e tudo é tão igual Vai, Fred Por gentileza O pranto do meu rosto é feito temporal Faz com ele não Eu vi Eu vi o que embriague é pão de cada dia Eu era tão feliz e juro não Sabia Só quem já sofreu na vida Vem, vem, vem Vocês E nada é mais Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz É maior É maior É maior É maior Leonardo Vieira É maior que tiver 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 Meu Deus, é essa Bosh 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 Eu vou ter que dar um gole depois dessa Dá um gole pra mim, então Quem sou eu pra recusar Vai você, pelo amor de Deus O amor supera tudo Achei que esse é de segunda Preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Tem que respeitar, né? Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Dependendo do que for, nós até perdoa Por isso vou ter que dar Agora é só os corneos e os apaixonados Vocês dois Solta a voz, vai Todo mundo O frio da madrugada já sorrubou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já brinquei Com a sorte falei com meu Deus Porque não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perca a razão Vou parar aqui não Segura, 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 segura Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Não me respondeu Liguei no seu celular A secretária A tendência do meu tempo Resolvi abrir meu coração E falar tudo que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado Vou mandar mensagem Foi só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Por que me deu a esperança de ficar com você? Me deu seu telefone se não ia atender Porque você brinca Com o meu coração Meu coração É uma puxão aqui Um belo pra ouvir tomando uma de primeira F-250 Uberbal Rosento Leonardo Vieira 7h40 da noite A gente quebrou o palteio Às oito e pouquinho Já tava ligando Acionando os parceiros Sensação de liberdade Hoje eu paro Essa cidade Parei Galera no som alto motivo O seu canal de música No Youtube Com a legenda Amigas voltei Travei Vi que vacilei Se ela for nem mal Dá raiva com copo na mão Eu já sei Ela é fraca pra beber Basta um copo e pôr Pra tentar me esquecer com o outro Ela é fraca pra beber Basta um mini-pog Pra roupa dela descer Enquanto o grau sobe Tô torcendo pra ela Não dar o primeiro gore 7h40 da noite A gente quebrou o palteio Às oito e pouquinho Já tava ligando Acionando os parceiros Sensação de liberdade Hoje eu paro Essa cidade Parei Quando no celular eu olhei Ela postou uma foto nova Com a legenda Amigas voltei Travei Vi que vacilei Se ela for nem mal Dá raiva com copo na mão Eu já sei Ela é fraca pra beber Basta um copo e pôr Pra tentar me esquecer com o outro Ela é fraca pra beber Ela é fraca pra beber Basta um mini-pog Pra roupa dela descer Enquanto o grau sobe Tô torcendo pra ela Não dar o primeiro gore Essa é pros falador Alô, hein, véi F-250 Ruberval Rosendo Leonardo Vieira Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais E fala menos Pra quem tá vigiando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais E fala menos Pra quem tá me julgando Pros fiscais de sofrimento Bebe mais E fala menos Cês enche o saco Eu encho a cara Ou cês aturou Passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga Cês enche o saco Eu encho a cara Ou cês aturou Passa raiva Alô, inveja Bebe que nós paga Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Música